O que é a hidrossalpídea? Nós vamos ter no seu útero, a cavidade do útero normal em a trompa. Só que a trompa normal, ela é muito fininha e quando tem essas alterações, nós vamos ver algum tipo de aderência aqui, por exemplo, que faz que essa trompa esteja aumentada de tamanho. Porque a trompa, assim como quando vocês estão no período fértil e produz muco para que o espermatozoide entre pela vagina até aqui, esse muco, se nós estamos com a trompa obstruída, ela vai produzir um acúmulo de líquido e nós vamos ver tudo isto cheio de líquido. Será que um espermatozoide que está entrando por aqui, normal, consegue fazer esse caminho e chegar através de uma trompa que está cheia de líquido? Não, essa trompa não consegue fazer a função natural. Essa trompa cheia de líquido já está dilatada, ela não tem aquela função de levar o espermatozoide como se fosse um intestino que tem um peristaltismo, como se chama esse movimento, que faz que o espermatozoide chegue até o final da trompa, onde está o ovário e o óvulo que saiu. Essa trompa cheia de líquido e obstruída não consegue levar o espermatozoide, nem também consegue receber esse óvulo que ovulou para que você consiga uma gravidez. Então a hidrossalpinde é a obstrução da trompa por alguma razão e esse muco normal, ou esse líquido normalmente produzido, ele não consegue sair para lugar nenhum e ela fica cheia de líquido. E esse líquido, o que ele pode produzir fora essa obstrução? O que ele produz também é, ele vai para dentro do útero e produz alterações dentro do útero. Isto também, se eu coloco um embrião, vai ter dificuldades. Por quê? Porque esse líquido não é um líquido normal, não está na quantidade normal que deveria estar para a função natural e fisiológica. Porque temos uma quantidade fora do normal. Vamos falar da gravidez natural. A hidrossalpinde é porque eu tenho uma trompa obstruída. Se você tem uma trompa obstruída, quer dizer que nós vamos ter dificuldade para engravidar quando você ovula do lado que tem a hidrossalpinde. Mas o que mais ela faz? Nós temos que entender que esse espaço entre uma trompa e a outra que estaria aqui é de pouquíssimos centímetros. Dois centímetros, dois centímetros e meio é o espaço que a gente tem aqui. Doutor, e essa bactéria que entrou aqui, será que afetou a outra trompa? Muitas vezes, graças a Deus, ela não afeta os dois lugares, mas outras muitas, sim, ela afeta também a outra trompa. Então, se eu descobrir que eu tenho hidrossalpinde e eu levo mais de seis meses sem conseguir gravidez, é importante que vocês pensem que, muito provavelmente, essa outra trompa do outro lado também esteja afetada, pelo mesmo que afetou a minha trompa que hoje tem hidrossalpinde. Em 2019, foi publicado na RBO, uma revista de muito renome na reprodução, hidrossalpins e abortamento, ou seja, hidrossalpinde e abortamento. Foi uma revisão sistemática, quer dizer que o pessoal ficou procurando toda, toda, toda a informação, juntou toda a informação e criou o que se chama o meta-análise, que hoje é a evidência científica mais importante. O que essa meta-análise, publicada em 2019, nos diz? A presença de hidrossalpinde aumenta o risco de abortamento e o tratamento pode reduzir este risco. Então, o tratamento da hidrossalpinde vai diminuir o risco de abortamento, que está aumentando pela presença dela e pelo líquido que entra dentro do útero quando eu consigo engravidar. Então, muitas vezes eu conseguirei engravidar, ou se eu faço uma fertilização in vitro e coloco esse embrião, ele pode se fixar, mas a presença desse líquido fora do normal, ele vai fazer com que eu tenha um maior risco de abortamento. Então, temos que cuidar dela. Um trabalho publicado em 2017, ele falava de esse líquido, mas será que esse líquido realmente atrapalha ou não? E sim, ele não só atrapalha na fertilização in vitro, senão que está associado também ao que se chama endometrite crônica. O que acontece num líquido que está parado é como se fosse água parada. Você tem um rio que normalmente tem uma quantidade de líquido que ela vai passando, que pode ser água muito clara, sem infecções, sem nada, porque ela corre continuamente. Mas quando você tem um pequeno espaço onde esse líquido está parado, você tem maior risco de que as bactérias cheguem e comecem a crescer. Isto aumenta o risco de infecções. Também, inclusive, numa revista brasileira, o impacto. Qual é o impacto, ou seja, o efeito do fluido da hidrossalpinde no endométrio? E eles confirmaram que aumenta o risco de endometrite crônica. Endometrite crônica é a infecção persistente do útero. O que fazer? Precisamos cuidar dessa hidrossalpinde para que a gente não tenha essa infecção crônica ou esse aumento. Existem várias maneiras, mas são três maneiras principais para tratar. Existe, sim, o tratamento antibiótico, se é que nós suspeitamos de uma endometrite crônica. Mas imaginem que nós sabemos que, além de tratar com antibiótico, nós vamos precisar melhorar essa trompa. E temos três tratamentos. Um, escleroterapia. A escleroterapia significa que nós vamos queimar, cauterizar aqui, ou queimar esse canal. Dessa maneira, nós vamos evitar a passagem desse líquido dentro do útero, mas a trompa fica. Segundo, salpingectomia. A salpingectomia, o que é? Eu corto aqui com uma tesoura, cortamos aqui e retiro a trompa. Aí eu retiro essa trompa. Isso se chama salpingectomia. Retirar a salpinde, retirar a hidrossalpinde. Então, nós vamos retirar essa trompa. E qual é a terceira maneira de tratar a trompa? Nós podemos fazer através de uma ultrassom transvaginal. Nós vamos chegar com uma agulha e aspirar esse líquido. E por ele, em um tubinho, aqui, aspirar o líquido. Então, temos três maneiras de tratar a hidrossalpinde. Escleroterapia, ou seja, bloqueamos com calor aqui, cauterizamos, a comunicação com o útero. Salpingectomia, que é cortar a trompa e retirar. E também, aspirar o líquido da trompa sem bloquear, sem retirar a trompa. E também, aspirar o líquido da trompa.